Galera, vocês acham que vocês já viram tudo com o Liman CTBA? Hoje vocês vão ver o que é loucura. Vou encostar aqui. Vai passar uma caminhoneta. Passa a caminhonetinha, passa. Vocês vão reparar na placa. Califórnia, velho. De México, Argentina. Califórnia, um americano, velho. Caralho, velho. Você não vê isso todo dia? Ah, moleque, por isso que eu vivo pra filmar. Olha isso. Bem tipo o americano mesmo. Peloto, cachorreiro, é nóis. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti